A Tui é minha vida, vitória é meu orgulho, nós somos maiorais, Deus é acima de tudo, nós somos os melhores, seja em qualquer parada, na rua, na briga e na arquibancada, em qualquer lugar, nós fazemos balançar. A Tui é a rea, a rea, o terror vai começar, se liga alemão, que a Tui já tá na área, é bom ficar ligado que a bomba aqui não falha, não adianta correr, pois o couro vai comer, vem cuzão sair na mão, só cruel luta de chão, torcida aos imbatíveis, caçadores de alemão, o bonde mais sinistro é a Tui disposição, é nóis mesmo vagabundo até o fim, mané. Rá no pão, rá no pão, rá no pão, vive com os amigos que o tempo vai te ser, se tu é braço fiel, se tu é puro, pode crer.